Os meus irmãos faziam isto, eu no meio deles, lá andava, fui arranjar uma roda a um vizinho meu, pedi-lhe, era pequenina, fui eu que a compus e tudo. No tempo que eu era criança havia uns 60 e tal. Bem, o futuro, eu já o vi pior. Já o vi pior, já. Já lá vão uns aninhos, eu decidi experimentar, não se pode dizer quase experimentar, aquilo era um bocadinho mais brincar, a tentar perceber o que é que conseguia fazer. Ia até à roda do meu avô, experimentar, fazer coisitas. Mas depois a vida continuou, estudos continuaram, mas só alguns anos depois disso é que voltou a ideia de voltar a experimentar. Tchau. 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 Tchau.